O Ples, e aí galera, beleza? Aqui da Valorão Paz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, jovens. E hoje estamos aqui para um super mata-mata muito irado, deixa eu dar pronto aqui, cliquei mudar de ideia, não voltei, estou pronto. Estamos contra o VC Moreira, o Match Paz, e alguém que está sentado ali, gente, o Diogo FFX, eu, Henrique e mais alguém para um mata-mata dentro de um galpão com apenas rifles, cara. É um close quarter combat muito louco, chama Arena dos Damned, dos Amaldiçoados, pode se dizer assim, eu coloquei preso em primeira pessoa para ficar mais legal, e eu já comecei entupindo o rapaz de azeitona na cabeça ali, moleque. Demorou, a arena é meio fechada, dá para dar a volta, tem... Ai, 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 olé, olé, gibras, quero, 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 titube, tomou o tiro, tomou o tiro, boa pessoal, já derrubamos o outro ali, vamos com cuidado, avanço progressivo, o pessoal já deu a corrida por ali, a gente vai tentar passar por aqui. Vamos correndo, pegar aqui por fora, eu vou pegar os caras, ai, ali, 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 cacete! Nem vi de onde veio esse tiro, velho, é o seguinte, 40 minutos ou... não, 10 pontos ou 40 minutos. Não, não, ao contrário 10 minutos ou 40 pontos Cadê? Caraca, mano, tô tupindo o maluco ali de tiro, velho Meu Deus, demorou Vamos, vamos, bora Eu tô com essa minha arma de fofura aqui, né Eu atiro fofura com essa arma Peguei, 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 peguei Peguei, 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 peguei Eu quero até ficar ali, o pagamin Peraí, peraí, peraí Eita, porra Uh, mano, caraca O cara me pegou distraído, velho Eu tava olhando pro outro ali Eu tomei tiro do outro aqui Que triste Demorou No meio do mapa tem uma arma melhor Ele quer AK Ai, 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 socorro, 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 socorro Ó o pagamin, peguei o pagamin Peguei o pagamin Peguei, ai, ai, defende, defende Ai, ai, ai Mano, é muito tenso isso aqui, velho Porque como é uma treta só de AK, velho Que parece uma partida de counter essa bagaça aqui É tiro pra todo lado Passa ali, ó Opa, calma, errei Passa Ai, deu o pagamin, o pagamin, o pagamin Pega o pagamin Munição Ah, não, esbarrei no pad aqui Não Ai Peguei ele ali, ó Tira no queixo, ó Tira no queixo Ai, mano Eu tô esbarrando no pad, velho Tá trocando de arma sozinha Ô, eu quero morrer, brother Meu Deus Tá, calma Dá a volta por aqui Vamos ver Tem cara em cima aqui, pelo jeito, né? Já tô vendo? Não Tem um cara ali atrás Ué, mas ele tá morto? Tá morto, velho Por que esse negócio tá avisando dele ainda? Cacete, velho Olha o naipa do mapa Peguei Ai, ai, ai Ai, ai, ai Pera, pera, pera Vamos dar a volta por aqui Agora por fora Cadê? Ai, cacete Se fodeu É, me ferrei Tomei Ah, dano quadruplo Beleza, pra ativar dano quadruplo Agora o primeiro vai morrer com um tiro, velho Calma, calma, calma Vamos aproveitar que a gente tá dando quadruplo Vamos manter o teamwork aqui, rapaz Todo mundo junto Todo mundo grudadinho Todo mundo grudadinho Cuidado com o spawn Dá pra subir aqui de andar Mas eu não quero subir Cara, no meio tem uma base, velho Eita porra, aqui, ó Que isso, mano Não sei se é inimigo, não Aqui Peguei, peguei, peguei Peguei, garoto Vivo dando quadruplo, velho O cara nem encostou em mim, mano Pagaminho tá ali no chão de novo Tu chamou a casa de pagaminho Porque tá com pagaminho, né, brother? Vamos lá, vamos lá Eita Ai, ai, ai Peguei, peguei, peguei Ai, tupi, tiro na cabeça do mal Peguei, peguei, peguei Ah, que mentira Ai, o GTA Puta, eu não sei se eu matei ele Ele me matou Mas eu sei que foi triste Mano, meu time tá ganhando por dois pontos apenas O bagulho tá muito pauleira Ó, pros que pedem mata-mata É bem raro trazer mata-mata Mas esse aqui é bem bom mesmo, assim Ah, velho O cara me matou duas vezes, moleque Porra, eu não cheguei nem perto dele Vamos lá RP dupla por matar o Diogo Ah, alguém matou, beleza Tomar cuidado aqui, ó O cover Ih, rapaz Alguém tá ali, ó Vamos pegar aquele ali atrás, ó Ó, peguei Peguei Peguei, leque Opa, tem alguém aqui desse lado Vai, pagamin Tupi, tiro Boa, garoto Cercamos o pagamin no tiro ali Tem um aqui, ó Tem um aqui, ó Tem um aqui, ó Ó, ó, ó Ai, cacete É muito difícil, mano Primeira pessoa Nossa, a partida é muito equilibrada, brother Meu Deus Vamos lá Com cuidado Com cuidado, gente Fica de olho aqui Eu tô preso nesse cantinho Ai, que susto Puta, eu me marquei no mapa, hein Calma Ó, os caras tão indo por cima aqui A ideia é boa Vamos dar a volta aqui Ai, não Socorro, socorro Putz O pagamin me pegou, velho Meu Deus Os caras viraram, galera Olha, ó Peguei ele, peguei ele, peguei 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 Boa Eu matei ele Antes dele matar alguém Cacete Dá pra subir nisso aqui? Dá Vamos ver se eu consigo chegar em algum lugar por aqui, ó Olha Ah, não dá pra camperar, não Queria camperar ali Não, morre Peguei Peguei na cabeça, velho Cacete, brother Eu tô dando tiro na cabeça dos caras Não tô matando Que raiva Calma Pula pra cá E pula pra cá Beleza Ficar de olho Nada aqui Nada aqui Ó, pera O maluco passou ali Que eu vi O cara passou por ali Boa, garoto Caraca, velho Apertei só o quadrado Eu não pulei Eu dei cambalhota Acho que é porque tá no modo primeira pessoa O jogo adapta, né A movimentação e tal Meu Deus do céu Vamos lá Tô vendo o tiro estourando ali na parte Ai, ai, ai Eu tô levando tiro Nem sei da onde, mano Ai, ai, ai Tomei Puta merda Eu dei quando eu começo a tomar tiro Eu não sei de onde tome esses tiros Meu Deus 34, 34 Vamos lá, time Vamos ficar de olho Aqui no cantinho é um bom lugar, hein Porque os caras Os caras me veem só de muito longe Se eu ver os caras Ali, ali, ó Peguei Peguei, peguei Peguei, peguei Morre, filha da puta E eu coloquei nessa câmera bosta E vou botar nela de novo Oh, meu Deus do céu Eu prefiro muito mais Com a bolinha na tela Do que aquele bagulho ali Aê, aê, aê Boa Me vinguei, me vinguei Vamos dar a volta por aqui Eu tô ligado Que tem um pagaminho por aqui, ó Cadê? Olha, olha, olha Peguei, peguei ele de costas Boa, time Como é bom Pegar a cara de costas Que o certa, né Vamos aqui, vamos aqui Vamos aqui, vamos todo mundo Vai, vai, vai Operação, operação, operação Oplês Estourou tiro aqui, ó Na esquerda Peraí, 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 peraí Nada aqui Vai, vai, vamos Vamos todo mundo junto Vamos lá, vamos lá, vamos lá Limpeza no salgão Ó, tem um cara aí Que eu tô ligado Que eu tô vendo Ué, o cara spawnou fora do negócio E vencemos, jovens Pois é Não fiz o desafio Porque o objetivo não faz sentido Não tinha carro nesse mapa E se você gostou do vídeo Se você quiser mais Matamata Não esquece de avaliar Deixando seu joinha Seu favorito E se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Eu gosto muito, 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 muito Desse, desse tipo de partida Mas não tem muito mapa Não cria muito mapa legal assim Esse particularmente Era bem legal Então é isso aí Muito obrigado por ter se dividido aqui Um abraço do Patófi Até a próxima E valeu